Navegando no teu mar Doando no teu ar Mergulhando em tua luz Vida Deslizando no teu céu Me aquecendo em teu calor Penetrando no teu corpo Eu abri o assunto Meio a fim de mim E eu não disse nem que sim Menina Garota Dourada Quero ser teu irmão Sou teu irmão Namorado Um beijo Na boca Um abraço apertado Forte e suave Tente como as doites quentes Do verão que brindamos Quando nos demos as mãos Navegando no teu mar Forte e suave Forte e suave Do mundo Do céu Aquecido em teu calor Penetrando no teu corpo Ela Ela Veio assim Meio a fim de mim Meio a fim de mim Um abraço Tente como as doites quentes Do verão que brindamos Quando nos demos as mãos Quando nos vemos as mãos Quero ser teu irmão Quero ser teu irmão Um beijo Na boca Um abraço apertado Forte e suave Quente como as doites quentes Do verão que brindamos Quando nos demos as mãos Quero voltar Quero ser teu irmão Quero ser teu irmão Quero ser teu irmão Namorado Um beijo Na boca Um abraço apertado Forte e suave Quente como as doites quentes Do verão que brindamos Quando nos demos as mãos Um Uh Um Um Ah Um Um E aí